Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo tal como tinha dito hoje vou vos ensinar a fazer pagamentos online em segurança vocês vão poder fazer as vossas compras em qualquer site estrangeiro e não vão ter problemas com isso é totalmente seguro a nível de dados de cartão de crédito há vários sites portugueses que já permitem o pagamento através de paypal que é a plataforma que nós vamos utilizar mas poucos são os sites que permitem fazer de forma gratuita que eu conheça a delta q por exemplo permite fazer o pagamento por paypal de forma gratuita sem custos extra o que é muito prático para mim mas o foco principal aqui vai ser sites estrangeiros acima de tudo o ebay que é um site onde há uma variedade enorme de todo o tipo de coisas muitos preços e é realmente um sítio bastante bom para fazer maior parte das compras de artigos então para começarmos vamos entrar no site www.paypal.pt agora vamos criar uma conta aqui temos conta pessoal conta comercial neste caso o que nos interessa é a conta pessoal criar conta gratuita isto não tem custo absolutamente nenhum e aqui o país portugal já está pré-definido vamos então inserir o vosso endereço de e-mail e depois criar uma password esta password é extremamente importante que seja de alta segurança e que vocês não se esqueçam dela de forma nenhuma tem que ser uma password que seja difícil de adivinhar digamos assim porque é a password que vai permitir fazer os pagamentos portanto ninguém pode usar esta password se não vai ser fácil alguém gastar de vosso dinheiro fazer compras com os vossos dados por isso criem uma password segura não criem datas de nascimento nem nem números de telefone nem nada do género criem uma mistura entre letras e números que não seja fácil de adivinhar porque se ninguém conseguir adivinhar a vossa password vocês vão estar 100% seguros nesse aspecto eu agora vou inserir os dados e vou passar essa parte em fácil em falso vou passar para a página seguinte por razões óbvias ok então depois terem criado estes dados iniciais volto a relembrar criem uma password segura de preferência com letras minúsculas letras maiúsculas e números ou símbolos porque desta forma vão ter uma password bastante bastante segura agora temos aqui dados os vossos dados pessoais dados principais não tem nada que saber ok agora na página seguinte temos aqui para adicionar os dados do cartão de débito ou de crédito pronto neste caso melhor é fazer com o cartão de débito é o cartão com que fazem os vossos pagamentos normais podem também fazê-lo depois é indiferente ou de uma forma ou de outra o melhor é já fazerem agora para ficar já tudo pronto o número de cartão de crédito é aquele número enorme que vem à frente a data de validade também está facilmente disponível e isto é um código que normalmente é um código de três dígitos está na parte de trás do cartão conforme a imagem aqui indica temos aqui a banda magnética e o número costuma estar aqui nesta zona é o número é não precisa obrigatoriamente de serem números algarismos penso que também podem ter letras mas pronto e ok esta é a página seguinte após inserirem os dados do cartão ou não se preferiram passar essa parte em falso neste momento a conta está criada podemos passar as compras em si agora em relação ao site eu falei no ebay porque realmente um sítio bastante bom para para fazer compras podem fazer outros sites eu vou deixar na descrição leiam na descrição eu vou deixar lá uma lista de alguns sites que permitem este tipo de pagamento fácil vamos agora passar então ao ebay o site é www.ebay.com vocês vão ter para para fazerem as vossas compras vão ter também criar uma conta portanto vamos aqui a registar e basicamente é fazer a mesma coisa que fizeram o paypal obviamente não vão pôr quando vos pedir o endereço de e-mail e a password vocês o endereço de e-mail vai ser o mesmo mas a password não recomendo que ponham a mesma ele aqui pede os pelo menos seis caracteres um número ou símbolo e pelo menos uma letra portanto vocês queriam uma password diferente pode ser a password que vocês usam no vosso e-mail uma password mais fácil não precisa de ser nada muito complexo aqui porque os vossos dados principais que são os do paypal vão estar guardados e vão ser diferentes portanto basicamente aqui é a mesma coisa que podia no paypal uma conta pessoal ou conta de negócios uma conta comercial conta pessoal vamos fazer exatamente as mesmas coisas que fizemos com o paypal vamos pôr os dados primeiro nome último nome endereço de e-mail password registar se vos pedir mais alguns dados insiram-nos se não perceberem alguma coisa do que vos pedo porque está em inglês google tradutor e basicamente é pedirem os dados não há de pedir muitos mais dados há de pedir sempre as mesmas coisas a morada e afins a conta registrada vamos fazer então o login caso eu não faça automaticamente e o site está em inglês mas não é muito difícil fazerem de fazerem as vossas pesquisas caso não percebam nadinha de inglês vocês podem vir ao google por exemplo e vamos imaginar abrem aqui esta esta vasita vamos ao tradutor que é bastante fácil de usar e basicamente o que não percebermos vimos aqui traduzir então nós por exemplo imaginamos que vocês querem procurar uma capra para telemóvel vamos aqui traduzir de português para inglês e vamos escrever já apareceu e pronto tradução phone case vamos copiar isto e colar aqui na barra de pesquisa e pesquisar claro que ele agora vai aparecer todo o tipo de capas vocês quiserem refinar um bocadinho mais a pesquisa e que convém devem adicionar aqui o modelo de telemóvel eu vou por exemplo por o meu basta o meu é um galaxy s7 edge e pronto já começam aqui aparecer assim capas para o meu modelo de telemóvel isto cada cada área destas digamos assim é um anúncio portanto agora vocês veem as imagens tem aqui já o preço o preço não é exatamente o preço final pode haver uma margem de erro de alguns céntimos nada muito assombroso vamos imaginar vocês entram no anúncio tem que escolher vir aqui escolher o modelo samsung galaxy s7 edge tem aqui o título principal lá está se não perceberem copiam vêm ao google e fazem ao contrário traduzir de inglês para português e copiam e colam aqui temos a moeda em que vocês vão pagar que é irrelevante tendo em conta que vocês vão pagar por paypal a conversão é automática vocês não têm que se preocupar com isso e aqui está a conversão aproximada em euros daí eu não ter dito que pode não ser um valor exato e normalmente do que aqui aparece não é um valor exato há sempre uma diferença de céntimos pois temos aqui o shipping que é o envio a maioria dos vendedores tem envio gratuito e é realmente o melhor é é procurar em sempre envios gratuitos mesmo aqui atrás voltando aqui atrás na página costumam ter sempre aqui a dizer free international shipping isto quer dizer que fazem um envio internacional gratuito e partir do momento em que vocês veem aqui isto no no na área principal do anúncio vocês não têm que se preocupar com mais nada é só mesmo verem o preço que vão pagar novamente escolher o modelo aqui são os dados de envio aqui têm a data de entrega estimada neste caso se eu comprasse agora a data de entrega estimada seria 2 de abril a 23 de maio e friso isto é uma estimativa eu já recebi artigos em 15 dias já recebi artigos num mês e meio tendo em conta que as coisas vêm da china as coisas nunca há um tempo certo para para recebermos os artigos aqui mais para baixo temos a descrição e como eles vendem para vários modelos temos aqui a lista dos modelos que eles oferecem estes aqui não são muito detalhados na descrição do artigo mas pronto isto também é uma capa de silicone também não há muito não há muito para dizer aqui basicamente dizem que o material é de qualidade 100% novo este é o tipo de material é TPU apenas a capa traseira pronto vocês se não perceberem novamente copiar vão ao google tradutor e voltam a colar isto não tem nada que saber isto sim esta zona é bastante importante isto é informação do vendedor vocês têm aqui o o nome do vendedor isto é o número de vendas positivas que ele fez e isto é a percentagem de feedback porque vocês não estão a comprar obrigatoriamente a lojas podem estar a comprar individuais e pronto as compras e vendas nem sempre correm bem também há pessoas que pronto digamos que tem umas atitudes pouco morais como eu já assisti e acabam por dar feedbacks negativos injustamente vocês aqui podem ver digamos que a percentagem de vendas com sucesso que foram feitas e portanto quanto maior este valor melhor maior segurança vocês têm portanto o que vos aconselho é procurarem sempre aqui uma percentagem de 99% para cima se for 98.8 tudo bem mas o ideal é ser sempre entre os 90 e os 99% porque sem é praticamente impossível vocês encontrarem é só terem mesmo atenção a esta zona porque este feedback é realmente bastante baixo não quer dizer que eu vá ter problemas se comprar mas lá está a segurança a mais nunca fez mal nenhum e pronto basicamente é isto que vocês têm que fazer para fazer compras no ebay neste caso dei aqui um exemplo de uma capa de telemóvel mas vocês podem comprar tudo e mais alguma coisa se não souberem como é que se chama em inglês vem ao tradutor é só copiar e colar aqui na barra de pesquisa não tem nada que saber agora vejam novamente na descrição a lista dos sites que eu costumo usar para fazer compras este é realmente aquele que uso 99% das vezes tenho também o Gearbest que este já é bom é melhor para fazer compras de gadgets material informático e afins costumam ter preços bastante bons e normalmente oferecem o envio direto para a União Europeia o que é que acontece? se o artigo vier da China o artigo é enviado para a União Europeia e da União Europeia é que vem para Portugal isto porquê? porque uma coisa bastante importante a terem em conta quando vocês vão comprar artigos na China na China ou Estados Unidos Reino Unido é que vocês não convém comprarem artigos de valor superior a 22, 23 euros isto porquê? artigos que venham fora da União Europeia estão sujeitos a parar na alfândega para serem analisados e se o artigo superar os 22, 23 euros a alfândega pode-vos cobrar taxas pode-vos cobrar taxa de desalfandegamento pode-vos cobrar IVA e então lá está o eBay é um sítio bom para fazer a maioria das compras porque a maior parte dos artigos custam pouco o eBay tem preços muito acessíveis e a maior parte dos antigos são de baixo valor então facilmente nós conseguimos comprar uma enorme quantidade uma enorme gama de produtos uma enorme variedade sempre abaixo desses valores então nunca temos problemas com a alfândega se compramos coisas muito caras muito caras o caro é relativo mas acima desse valor que eu falei estão sujeitos a que parem na alfândega não quer dizer que seja obrigatório podem arriscar mas estão sujeitos a equipar na alfândega e estão sujeitos a ser taxados e o Gearbest é realmente quando nós queremos comprar gadgets aparelhos assim um bocado mais caros que estão sempre sujeitos a parar na alfândega através da Gearbest no modo de envio procurem sempre o modo Direct Line que é o tal envio Direct que eles fazem para a União Europeia para países que não têm um controle tão grande da alfândega e depois dentro da União Europeia já podem enviar livremente para Portugal porque artigos que sejam enviados dentro da União Europeia para Portugal não passam pelo controle da alfândega por isso é extremamente fácil comprar artigos mais caros desta maneira mas pronto vejam na descrição a lista dos sites que eu costumo usar que eu saiba só o Gearbest é que oferece este método de envio garantido todos os outros sites que eu vou deixar na descrição não é garantido que façam envio dessa maneira mas pronto aproveitem façam pesquisa daquilo que vos interessa comprar façam pesquisa daquilo que não vos interessa comprar pode vos interessar mais tarde os preços são realmente bastante bons e pago desta maneira através do PayPal é muito seguro agora para vos mostrar eu já adicionei aqui um link do artigo que eu vou comprar esta é uma peça para um projetor que eu vou ter que reparar vou aqui escolher aquilo que eu quero me interessa é isto neste caso não consegui um feedback muito melhor que isto é um preço que me agradasse portanto eu vou 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 ter que optar desta forma depois de escolher aquilo que eu quero basta vir aqui buy it now significa comprar ok então depois de fazermos a compra vai-vos aparecer uma página com este aspecto isto é claro isto é claro que vai vai aparecer a vossa morada aqui aqui vamos carregar em PayPal até porque a maior parte dos vendedores só aceita pagamento feito por PayPal e é também da forma mais segura para vocês não recomendo de todo que adicionem os dados do vosso cartão aqui portanto vamos selecionar PayPal vai-vos aparecer esta janela em que vocês inserem aqui o endereço de e-mail e a palavra passe que usaram para criar a conta do PayPal logo na primeira secção e depois vamos carregar em iniciar sessão logo a seguir aparece-vos esta janela isto é para se quiserem memorizar estes dados no vosso dispositivo computador ou telemóvel para mais tarde se quiserem comprar não terem que voltar a inserir novamente os dados eu não recomendo fazerem isso porque não é bom que estes dados fiquem gravados no vosso dispositivo porque podem apanhar vírus podem os dados ser copiados por pirataria por piratas e eu não recomendo todo que façam isso carregar sempre em talvez mais tarde e pronto esta é a página que vos aparece a seguir aqui em cima está o valor real que vos vai ser descontado pelo artigo não é preciso antes que perguntem não é preciso carregar a conta do eBay apesar da conta que vocês criaram terem saldo o saldo começa a zeros mas isso não é preciso carregar dado que vocês registaram os vossos dados do cartão de débito o montante das compras que vocês fizerem vai ser descontado diretamente na conta não vão ter que fazer nada em relação ao saldo do PayPal pronto, dado isto confirmar os valores, confirmar a morada confirmar os dados do artigo que vocês estão a comprar aparece aqui um pequeno resumo daquelas opções que escolheram e depois é só confirmar e pagar e está a compra feita depois é só esperar pacientemente por ela eu agora vou-vos passar aqui a uma lista de artigos que eu comprei para vos explicar outra coisa então agora que a compra está feita vamos aqui onde diz nós temos My eBay e Purchase History vamos ver dados daquilo que já compramos estes foram artigos que eu já comprei e temos aqui por exemplo isto que é basicamente a mesma coisa que eu vos estava a mostrar então temos aqui a opção de deixar feedback depois de receberem o feedback e de verem se está tudo bem convém deixarem o feedback ao vendedor se correu tudo bem deixem um feedback positivo com um pequeno comentário porque é sempre bom e ajuda também a dar a toda a comunidade que compra no eBay uma ideia de como é que cada vendedor se está a comportar temos aqui se quiserem confirmar a morada de entrega temos aqui o número da encomenda pode-vos dar jeito isto este número vem sempre na embalagem que vocês recebem em casa tem aqui os dados aquelas opçãozinhas que se escolhem uma a uma envio gratuito e pronto tem aqui basicamente tudo o que é preciso e uma lista de das coisas que vocês compraram e basicamente é isto espero que espero que vos tenha ajudado a poderem abrir um bocadinho os vossos horizontes de compras realmente isto tem muito por onde se possa comprar muitos preços bons e isto não é porque vem da China que a qualidade é má há um bocadinho de tudo como é óbvio mas pronto aproveitem qualquer dúvida deixem nas mensagens subscrevam o canal se ainda não fizeram e partilhem isto com os amigos para que toda a gente possa usufruir deste grande mundo que são as compras online vemos-nos no próximo vídeo fiquem bem